Não é possível, deve existir erros nesse corpo Ou as miss de outro nível, esses acabamentos são incríveis É só pra saber que sem ti a terra não pude girar Só pra te ter, sou capaz de roubar até a lua Eu tenho planos com esse corpo, yeah Com esse corpo, yeah Tô viciado nesse corpo, yeah Se me das um bocado de teu beijo, te prometo não vou enlouquecer, não Give me one kiss Tás com ela na boca Toda poderosa Me mata, se eu não te mata Me mata, se eu não te mata Me mata, se eu não te mata